Música Me chamaram pra falar de biohacking e aí eu falei Vamos aí falar de biohacking na SteamCon Eu aviso vocês que eu tenho um background mais da ciência do que da literatura Então talvez muito do que eu fale soe como alguém da ciência mesmo Eu mexo com... sou um rato de laboratório Mas eu acho que tem muita coisa que a gente consegue combinar Inclusive com o Instinfunk, por causa do Cyberpunk, o Biopunk E fazer um link aí com o movimento todo que a gente tá vendo Então, alguém de vocês já ouviu falar de biohacking? O que vocês... fala comigo, ó O que vocês entendem pelo termo biohacking? Hacker de biologia Hacker de biologia E o que esse hacker de biologia faria? Implantes no corpo, o que mais? Acho que tem alguma outra ideia associada Aprimoramento... boa parte é isso O biohacking acaba sendo um termo muito amplo Igual próteses, como ele acabou de falar Que engloba... a grosso modo a gente consegue dividir em meio que linhas de pensamento Do que você pode considerar biohacking É... a gente consegue pegar o biohacking e fazer uma divisão a grosso modo Em aprimoramento corporal Então tem o pessoal que hackeia, por exemplo, a dieta, hackeia o exercício físico e faz aprimoramento corporal Tem o pessoal dos implantes, por assim dizer Você consegue fazer alterações Mergindo a biologia com a tecnologia Seria o que a gente pode chamar de uma outra vertente E tem uma terceira vertente Que seria hackear o próprio conhecimento biológico O próprio fazer científico dentro de um laboratório Tudo isso não é escrito em pedra O negócio é ferro e fogo, essas são as definições O movimento é aquele tipo de coisa que está acontecendo É recente E nem tem consenso exatamente do que seria o biohacking Mas a gente consegue ver essas três nuances Então, pegando historicamente A gente consegue relacionar o biohacking com A princípio, o quê? Hackear o corpo humano Só que mais do que hackear o corpo humano Você pode pensar em um espectro mais amplo Em hackear a biologia Hackear seres vivos de forma geral O biohacking, se você vai destrinchar o termo Poderia ser considerado a junção do bio Do bio, conhecimento biológico Técnicas biológicas Ou mesmo corpo, enquanto uma entidade biológica Que é unido ou modificado através da ética hacker A ética do livre acesso à informação Ou comportamento hacker que a gente tem aí De décadas de 70 e 80 Com o biohacking, geralmente, vem termos associados Então, a gente tem uma relação com o transumanismo A gente tem uma relação com o ciborgue A gente tem uma coisa futurista E a gente vai tentar falar também disso E aí, se vocês tiverem comentários e perguntas Vocês vão jogando aí no meio O que eu pensei em falar e focar mais seria O biohacking como alterações corporais Implante, prótese, alteração de percepção do corpo E o biohacking como alterações da biologia em si E aí a gente entra em um outro ponto Que eu também vou falar Que tem relação com o biohacking Que é a biologia sintética Vocês já ouviram falar de biologia sintética? Tem ideia do que seja essa biologia sintética? Você que assinou aí, pode falar Engenharia reversa dos seres vivos Engenharia reversa dos seres vivos É um bom jeito de colocar Eu não sei se vocês viram Uma semana atrás Um tempo atrás Estava circulando muito uma notícia De que os americanos Fizeram pela primeira vez na América A edição do genoma de embriões humanos Eu não sei se vocês viram isso Então, eles fizeram alterações genéticas em embriões humanos Pela primeira vez, pelo menos na América Porque os chineses já tinham feito isso Tem muita coisa acontecendo nesse sentido Quando a gente vai para a área da genética Então, a biologia sintética É uma área do conhecimento Que é absurdamente interdisciplinar Transdisciplinar Que pega a genética E aplica princípios de engenharia na genética Então, a ideia é o que? É você tratar um ser vivo Como se ele fosse um componente eletrônico Você pega o DNA Você pega uma célula E trata aquilo como se fosse um resistor Um fio Uma placa-mã Enfim E faz combinações de componentes Para você, literalmente, dar um input E um ser vivo vai ser o seu computador Que vai te dar um output Isso também é uma outra vertente Que está muito ligada ao biohack Porque nos últimos anos A gente teve um crescimento muito grande Do movimento do do-it-yourself biológico Que é faça você mesmo Assim como a ética maker A ideia de pôr a mão na massa E fazer as coisas por si mesmo Ela foi para a biologia Então, hoje Como você pegar e quiser fazer uma alteração genética De uma bactéria na sua garagem Você é mais do que capaz de fazer isso Em grande parte Pela acessibilidade E pelo conhecimento Dessa outra área que eu falei Que é a biologia sintética Então, você pega E trata os seres vivos Como se eles fossem módulos de informações E é só você pensar Que resposta eu quero obter A partir de um input E aí você planeja Como você vai alterar aquele ser vivo Para ele fazer aquilo Isso num nível molecular Então, a gente tem, por exemplo Por exemplo, nos Estados Unidos Tem uma empresa que vende plantas Que brilham como se fossem abajures Porque eles pegaram o gene do vagalume Que faz o vagalume brilhar Colocaram em plantas E vendem essas plantas Porque a planta brilha naturalmente Esse é o tipo de coisa Que você poderia considerar biohacking Justamente por quê? Porque uma das ideias do biohacking É você subverter um conhecimento A palavra subversão Faz muito sentido aqui Porque você pega um conhecimento tradicional Geralmente restrito E subverte Faz um uso em comum Que não seja o usual Daquele conhecimento E além de tudo O biohacking se propõe a ser o quê? Democrático Você traz informações biológicas Ou de engenharia genética Ou a respeito do seu próprio corpo E disponibiliza essas informações Para qualquer pessoa que queira saber E que queira brincar com isso Manipular o corpo E aí para a parte de alterações corporais mesmo Vocês já devem ter visto o chip O chip de rádio frequência Que inclusive a gente vai ter uma implantação aqui ao vivo Tem chip de rádio frequência Tem gente que coloca imã na ponta dos dedos Eu não sei se vocês já viram pessoal Que coloca imã de neodímio na ponta dos dedos A ideia de que você está adquirindo um sexto sentido Que você consegue detectar campo magnético Campo elétrico Tem muita gente trabalhando Com alterações visuais Então eu não sei se vocês já viram falar De uns biohackers Isso pela primeira vez que fizeram isso Foi na Califórnia Eles pegaram uma substância Produzida por um peixe abissal Que é um peixe que vive nas profundidades do oceano Sem nenhuma luz E sintetizaram a substância E colocaram no próprio olho De um dos biohackers Para que ele tivesse visão noturna E funcionou Então quer dizer Você está modificando a sua fisiologia E o seu corpo Para que isso Para aumentar algum sentido Ou enfim Para adquirir alguma capacidade Que antes não existia Vocês já ouviram falar E aí aqui eu acho que tem Um link mais interessante Até com a ideia do Do steampunk Por causa dos ciborgues E dos androides E como a gente enxerga A tecnologia E o corpo humano Não sei se vocês já ouviram Falar do Manifesto Ciborgue Da Dona Harway Foi um marco interessante Porque na década de 80 Ela escreveu O Manifesto Ciborgue A ideia de que Enfim, falando E aí ela traz várias discussões Políticas e sociais também Mas questionando O que é um ciborgue E até que ponto Nós somos ciborgues E aí a gente tem que pensar O que é um ciborgue? Um ciborgue, por definição Seria um organismo Biológico Mergido Unido Ou melhorado Com a tecnologia Com a microeletrônica É você pegar o organismo Orgânico Pela origem da palavra E juntar com silício Com a tecnologia Para fazer alguma coisa A Dona Harway Termina o Manifesto Ciborgue Dela Defendendo a ideia de que De que provavelmente nós Já somos todos ciborgues Isso por quê? Porque alguns defendem Que ser um ciborgue É você pegar qualquer Ferramenta tecnológica Que te ajude a manipular O ambiente ao seu redor Tem aqueles que defendem Que o ciborgue Não precisa necessariamente Ter um componente Eletrônico Integrado no seu organismo E aí Isso também mostra Como a gente pode ter Diferentes visões A respeito do mesmo tema Mas isso é legal Porque Quando a gente pensa em ciborgue E a gente pensa no biohacking Do ponto de vista De alterar a sua própria fisiologia A gente pensa E a gente consegue ver O corpo humano Como muitos dizem A última fronteira A ser superada Pela tecnologia Porque o corpo humano E aí a gente pode fazer Até uma análise Meio histórica Se você parar para pensar Por muito tempo O corpo humano foi Sagrado Para muitos Ainda é Ele é inacessível Ele é velado O que está para dentro Da sua pele Não deve ser alterado Porque você tem em si Algo de misterioso Algo de Mesmo que seja sagrado Ou místico Ou desconhecido Que não deveria ser perturbado Pela tecnologia Por um implante Por uma alteração Qualquer que ela seja Quando a gente teve Os caras que cunharam A ideia do ciborgue E da cibernética Na verdade Eles eram médicos E eles partiram Do princípio de próteses Quando eles pensaram Na ideia de fazer um ciborgue Eles estavam pensando Isso veio lá da Guerra Fria Os dois caras Que primeiro escreveram Sobre cibernética Eles estavam pensando Como a gente faz Para que o ser humano Seja capaz de ir à lua Por causa da corrida espacial Será que era mais fácil A gente alterar o ambiente Ou alterar o próprio corpo humano E se você parar para pensar A gente viveu séculos Sobre um paradigma Que é o homem Alterando o meio O homem alterando O que está fora de si Fora do seu ser Quer seja com a Revolução Industrial Acho que talvez Sejam os melhores exemplos Você está alterando Sempre o externo Para favorecer A si mesmo O interno Mas você nunca alterava O seu próprio corpo Em função do ambiente E aí com a corrida espacial Surgiu esse questionamento Espera aí Não é viável A gente ficar criando Um ambiente Favorável à vida Fora do planeta Quando eles estavam Tentando ir para a lua E se a gente mudar O corpo humano A ponto de ele Sobreviver no espaço É muito mais fácil Quer dizer Só que para isso Você teria que fazer Justamente esse processo De desconstruir Essa imagem sagrada Por assim dizer Do corpo humano Se a gente para Para pensar Na ficção científica Não Claro Com as suas exceções Mas geralmente O ciborgue O androide O homem máquina É vilanizado Pelo menos Em muitas das obras Ele é vilanizado E ele é considerado O que? O subversivo Ele não é a norma Ele é tudo Menos a norma Então o homem Com implante O homem máquina Literalmente É vilanizado É muitas vezes Demonizado Isso mostra para a gente Um pouco desse imaginário Coletivo Peraí Realmente o corpo Não deveria ser modificado E tem muitos Que afirmam Que o perigo Do biohacking O perigo De você Do transumanismo Que é você Ir além do humano Biológico É desumanizar Desumanizar-se E você fala Mas é real Esse medo? Eu sou humano Eu sou um ser A minha importância É só porque Eu sou biológico É pelos processos Fisiológicos Que eu tenho O que que colocar O implante O que que é Alterar algum sentido Ou adquirir um sentido Vai me deixar Menos humano O que que isso implica? E aí a gente tem Várias discussões Interessantes nesse ponto E aí acho que Você que falou O transumanismo É meio que isso Que você estava Acho que Nessa linha Que você estava falando Então Relativamente A partir do momento Em que se pensa Na possibilidade De alterar o ser humano E óbvio A gente ainda não chegou No ponto de o homem Só com alterações Do seu próprio corpo Ser capaz de sobreviver No espaço Mas foi uma quebra De paradigma interessante Antes A gente teve outras Quebras de paradigma Por exemplo Na biologia Na ciência Enfim Eu falei que eu falo Muito de ciência Porque é Da onde eu venho Mas Essas quebras Nunca eram Tão físicas Então Se você para Para pensar Na ciência moderna Sei lá Einstein Ou Freud Mesmo Com a psicanálise Eles quebraram Vários paradigmas O que é ser humano O que é o universo Os limites entre Eu e o outro Esse tipo de coisa Psicanálise A ideia de Você e o seu subconsciente Mas essas quebras De paradigma Nunca eram físicas Você nunca Parava para questionar Eu sou humano Pelo corpo que eu tenho E como que eu interajo Com o ambiente E aí a gente chega Na ideia Realmente Do cyborg Então a gente tem Muita coisa do biohacking Sendo feita nesse sentido E agora é interessante Que a gente consegue Comparar a evolução Biológica A evolução humana Com a evolução Tecnológica E tem muitos Que dizem Que o próximo passo Da evolução humana É justamente Se juntar Com as máquinas A gente não tem chance Se isso não acontecer Em algum momento Quando a gente Pensa em alterações Corporais A gente consegue Pensar em estágios Então Geralmente o pessoal Que estuda esse tipo De coisa Eles dizem Que você pode Dividir alterações Corporais Em alterações Médicas Para corrigir Algum defeito Ou alguma insuficiência Do seu corpo Que seria o caso De uma prótese Seria o caso De um transplante Seria o caso De chips Que já são implantados No cérebro de pacientes Que não conseguem Se movimentar E que voltam a andar Por exemplo Você pode também pegar E dizer Que as alterações Corporais Podem ser feitas No nível de melhora Você não tinha Uma deficiência Nenhum déficit Biológico Ou fisiológico E você simplesmente Se melhora É a ideia do imã É a ideia de um sexto sentido A ideia de um olho Supersônico A ideia Como já existe De implantar o olho Para dar zoom Em imagens É a ideia de detectar Mais cores Do que a gente consegue ver Normalmente O espectro do nosso olho Muita coisa sendo feita Nesse sentido E muitos dizem Que o próximo passo Desse processo É quando a gente Atingir um nível De uma mente coletiva De pegar O nosso eu E emergir a tal ponto Com a máquina Que a gente passa A ter uma mente coletiva Isso quebraria totalmente A ideia de eu A ideia do que é ser eu Do que é ser humano Essas discussões São todas Muito interessantes Principalmente Porque Como eu falei Elas se propõem A ser democráticas A serem democráticas O biohacking Se propõe A ser democrático E é interessante Também Como eu falei De subversão Essa ideia De que o ciborgue Geralmente é demonizado Ou ele é vilanizado Alterações corporais Mesmo que não sejam Tecnológicas Elas geralmente São vistas Como subversivas Né? Sei lá Populações queer Populações Que já fazem Transformações corporais Tatuagem Piercing Modificações em geral Até se pensar Antropologicamente falando Nunca são vistas Como aceitáveis Ou como normais E a tendência Do biohacking É começar justamente Por esse caminho Que é um negócio Bem underground Colocar chip Isso não é Isso não é normal Isso não é comum Não é todo mundo que faz E aí A gente vê Que é um movimento Que se propõe A ser realmente subversivo Pela ideia justamente De fazer O que não é convencional É Um outro Aí eu vou falar um pouco De Da outra parte Do biohacking Que é pra vocês também Terem uma noção Do que é possível Fazer Que é uma parte Com a qual Eu particularmente Tenho um pouco mais De experiência Que é você Hackear O próprio Fazer científico É pegar A forma como A ciência é feita Dentro de laboratórios Dentro da universidade E hackeá-la Literalmente Subverter esse conhecimento Então Eu não sei Se vocês estão Familiarizados Mas Ciência em geral É muito caro Fazer ciência É caro Principalmente Biologia Entre outras Porque você tem Ainda mais Se você estiver Lidando com alterações Genéticas Estudos genéticos Manipulação genética Engenharia genética Tudo muito caro E a indústria farmacêutica É uma das indústrias Que mais lucra No mundo Uma das coisas Com as quais eu venho trabalhando É hackear A ciência Como ela é feita Dentro dos laboratórios Então o que a gente começou a fazer? A gente começou a pegar E recriar Equipamentos de laboratório E aí a gente já está Na outra vertente Do biohacking Não necessariamente Alterações corporais Mas alterar equipamentos De laboratório Para que eles fossem acessíveis A qualquer pessoa Que tivesse interesse Então um exemplo aqui No laboratório Eu mexo mais com Genética Genética molecular Você sempre vai precisar De uma centrífuga Por exemplo Centrífuga é extremamente cara Para separar a DNA da célula Separar a célula De outra célula Enfim O que a gente fez? Eu e o pessoal Que estamos mexendo com isso Vamos criar A nossa própria centrífuga Então a gente Fez o design de uma centrífuga Escreveu o código da centrífuga Documentou Tudo feito open Tudo para qualquer pessoa Que quiser ter acesso A esse conhecimento E fizemos uma centrífuga De laboratório Por tipo 200 reais Enquanto uma centrífuga No mercado Custaria no mínimo 5 mil Com as mesmas E até menos funções Do que a centrífuga Que a gente criou Com essa centrífuga Que a gente criou A gente participou De um projeto Na área de biologia Sintética Como eu falei Que partia Do seguinte princípio Vamos tentar pegar Um organismo E no caso A gente escolheu microalgas Que são algas unicelulares Vamos tentar fazer com que Esse organismo Produza teia de aranha Como a gente faz isso? A gente pega o pedaço de DNA O gene da aranha Que é responsável Por produzir teia Insere nesse organismo Como o código genético É universal Aquelas letrinhas Do DNA Que a gente vê na escola Valem para todos os seres vivos Não importa de que animal É aquele gene Ele vai conseguir ler Aquela informação A gente pegou Esse gene de aranha Que faz teia de aranha Colocamos dentro De microalgas Por uma série de razões Microalga é super fácil De manter Faz fotossíntese Enfim Com a ideia De que as microalgas No bioreator Um tanque Literalmente Fossem cultivadas Produzissem Essa teia Essas proteínas Da teia de aranha Para que a gente Extraísse E depois Fossemos capazes De fazer um curativo A nossa ideia final Era fazer um curativo Para vítimas de queimadura Que sofrem Em geral Muito Porque A gente tem Uma busca constante Por materiais Biocompatíveis Uma das grandes coisas Que a indústria Fica procurando É materiais Que sejam usados Na clínica Que sejam biocompatíveis A teia de aranha É biocompatível É extremamente resistente E tem ainda Uma outra vantagem Que você consegue Alterar a estrutura dela Então quando a gente Bolou o projeto A gente pensou Vamos pegar Produzir teia de aranha E produzir uma teia de aranha Que já tenha propriedades Antimicrobianas Que já tenha um antibiótico Na própria estrutura Porque o maior problema Enfrentado pelas vítimas De queimadura Que era a população Que a gente pensou Em atender primeiramente É infecção Porque as feridas São abertas Geralmente pegam áreas Muito grandes do corpo Então a gente pensou Vamos fazer um curativo Biocompatível Que já seja Antibiótico Pegamos o gene da aranha Responsável por fazer A proteína da teia de aranha Colocamos nessas microalgas E nesse processo A gente editou Alterou esse gene Para que ele também Produzisse junto Essa outra proteína Com atividade antibiótica Que mataria bactérias A microalga produz E isso realmente deu certo A microalga conseguiu Produzir Essa proteína E aí a gente está No processo De purificar Essa proteína Para chegar No fio realmente De teia Para fazer Um curativo Biocompatível Para essas pessoas Por que que isso é Biohack? Ou por que que isso é importante? Por que que isso é relevante? Primeiro Porque a gente fez isso Usando Em grande parte Equipamentos Como esses Que eu falei para vocês Da centrífuga Que a gente construiu Sozinhos Sem verba A gente não precisou Gastar 50 mil reais Para conseguir O mínimo dos equipamentos A gente fez isso Dentro de laboratórios Mas se a gente quisesse A gente poderia ter feito Isso numa garagem A gente usou conceitos Da biologia sintética Que permitiriam Que mesmo uma pessoa Que não fosse da área Conseguisse fazer algo do tipo Visando a resolução De um problema Um problema Que poderia talvez Ser resolvido Com outras áreas Do conhecimento Mas é um tipo de problema Que a biologia É quem mais pode ter respostas Para ser resolvido Então isso é um exemplo Que eu dei para vocês De como a gente pode Tratar Organismos biológicos Como componentes eletrônicos Para literalmente Hackeá-los Que é essa outra Vertente do biohacking Que não seja Modificações corporais Mas vamos lá Voltando para Para a parte Das modificações corporais Eu não sei se vocês Já ouviram falar De uma área Do conhecimento Que agora está surgindo Que é a antropologia Ciborg Tem uma moça Específica Mas Ou várias pessoas Que estão estudando O que seria Antropologia Ciborg O que ela chamou De um novo Homo sapiens Um homem Junto com a tecnologia Um homem Que não é só mais Um ser biológico Mas é também Um ser tecnológico É também um ser De circuitos E é um ser De silício Por assim dizer É muito interessante Porque como eu falei A gente está quebrando Aquela fronteira A gente não está Mais enxergando O ser humano E o corpo humano Como esse sagrado A gente não está vendo Mais como essa cápsula Cujo conteúdo A gente não pode alterar A não ser que seja Para curar uma doença Porque isso era mais aceitável A gente está vendo Esse corpo Como uma fronteira De possibilidades E é aí que eu acho Que é o maior link Que a gente pode ver Entre o biohacking E o transumanismo E todo o steampunk O cyberpunk em geral E o biopunk Que alguns defendem Como uma vertente também Que é ver Literalmente o corpo humano Como a próxima fronteira Como a próxima O passo a ser superado Para chegar no que muitos Crem que é A evolução humana E a evolução da tecnologia Mas mais do que isso A evolução Mas mais do que isso Uma melhora do ser humano Enquanto grupo Enquanto espécie A gente tem muita Muita gente trabalhando com isso E é legal porque é uma área Que abre um debate Muito legal Que eu acho interessante Para além da literatura Para além da ficção científica Para além da ciência Para além de laboratórios Você consegue fazer um debate Até filosófico Ou político Porque eu acho que Boa parte do que o biohacking Faz é enxergar o corpo E é enxergar o ser biológico Como uma ferramenta política Por que que Era interessante Em vários contextos da história Você vilanizar um ciborgue Por exemplo Ou um robô Isso é uma estratégia política Ou pode ser visto Como uma estratégia política Mais do que E até porque eu pelo menos Penso que obras E a ficção em geral Ela pode ser neutra Mas ela vai refletir muito Do que ela Do ambiente Do tempo histórico Que ela está representando Ou que ela está alterando Então a gente consegue enxergar Às vezes Uma agenda política E uma série de propostas Embutidas Em como uma certa figura É representada E eu acho que o fato de agora O biohacking Está ganhando uma certa força Mas ainda é aquela coisa Underground Ainda é subversivo Ainda é visto por muitos Como o que não é a norma Como o que é excêntrico É justamente interessante Porque mostra Como isso é um papel político Como a gente consegue Pôr o corpo Num papel de debate E usar o corpo Como substrato Para questionar várias coisas Porque se você está Pondo um implante Você está questionando O papel da tecnologia No corpo humano Se você está defendendo Uma democratização Do conhecimento Você está questionando A estrutura acadêmica Ou o próprio capitalismo Enfim Eu acho interessante Que a gente consegue fazer Todas as associações Dentro do biohacking E Uma outra coisa Que eu acho que a gente Pode pensar também Olhando o corpo Como essa ferramenta política E aí eu gosto de citar Porque uma filósofa Que eu acho muito interessante Eu não sei se vocês já leram Alguma coisa Da Judith Butler Ela é contemporânea Enfim É uma filósofa Que defende Entre outras coisas Ela trouxe um conceito Interessante Que é O corpo como substrato De uma performance O que ela diz? Ela diz que tudo Que a gente faz O nosso agir O nosso comer O nosso andar O vestir É tudo uma performance No sentido mais básico De performance Então se você se veste Para sair à rua Como Você é um homem Sei lá Se você se veste como homem Você está Fazendo a performance Daquele sujeito Perante a sociedade Ela traz esse conceito Para questionar muito A questão de gênero O que é uma performance O que é um gênero O que não é Mas eu estou aqui E eu acho que a gente Consegue ampliar A ideia de performance Para essa ideia do ciborgue Para essa ideia do transumanismo Para essa ideia do biohacking Porque a gente consegue Fazer performances diárias Com o nosso corpo Interagir com o ambiente Se mostrar Para o que está fora da gente De uma certa maneira Quando você faz um Qualquer alteração que seja Quando você coloca um chip Na sua mão Quando você coloca um chip No seu cérebro Quando você coloca Um gadget Um imã na ponta do seu dedo Quando você hackeia O seu próprio corpo Você altera totalmente Essa sua interação Com o ambiente Ou pelo menos um pouco Porque você está Interagindo com esse ambiente De forma significativamente Diferente Logo, você está alterando A sua performance E da mesma forma Como alterações corporais Em geral Eram vistas E continuam ainda Sendo muito vistas Como subversivas E passíveis De serem Enfim Escondidas Porque não são aceitáveis Porque não são a norma Quando a gente coloca isso Para o campo da tecnologia Você está Fazendo esse papel De performance E você está Constantemente performando Que aliás Eu acho que é tudo Que a gente faz aqui Na Steam.com É trazer para o mundo real Aquilo que a gente imagina Que seria uma realidade possível E várias realidades possíveis A gente está fazendo performances Só que você consegue Fazer isso com a tecnologia E é aí que eu acho Que é mais importante A ideia do biohacking Da democratização Desse conhecimento Porque primeiro Que você Altera a si mesmo E altera quem está Interagindo com você Pela experiência E segundo Que você mostra As possibilidades Decorrentes do corpo humano Quer seja na literatura Na ficção científica Ou no seu fazer diário E voltando para essa ideia Que eu acho que é Crucial Assim Por trás do biohacking E do movimento Até cyberpunk Mais do que a literatura E mais do que o questionamento De futuros E passados possíveis É você pensar Na implicação política Na implicação psicológica Na implicação humana Na implicação antropológica Dessas alterações Tipo, a gente abre muito Para muitas discussões Mas eu acho que é muito legal Porque a gente está realmente Num momento de empoderamento A gente está realmente Num momento de Mudar a visão Como a gente enxerga O corpo E o que é ser E eu acho que dá Para terminar Aqui Na verdade O que eu estou fazendo É que vocês viram É só jogar um monte de ideia Para depois vocês ficarem pensando Concluindo um pensamento Ou definindo um termo Um dos primeiros Questionadores Da ideia de ciborgue Ou de cibernética Ou de biohacking Propôs um questionamento Que era o seguinte Você tem um homem cego Que usa Uma bengala Até que ponto Você pensa no homem Imagina ele segurando Sua bengala Ele depende daquela bengala Porque ela é A visão que ele não tem Ela representa os olhos Que ele não tem Até que ponto O indivíduo O homem Ele para Na mão Ou até que ponto Você pode enxergar o homem Como até a ponta da bengala Até que ponto O ser Ele é só Até onde vai O seu limite biológico Mas espera aí Se a bengala é tão importante Para ele Quanto um olho Por que a bengala Não pode ser vista Como parte dele E eles não podem ser vistos Como uma coisa só E isso porque É um exemplo super simples Um homem como uma bengala Como uma bengala Mas esse é o questionamento Que fica Principalmente dentro Da ideia do biohacking Se você tem um chip implantado Você É você Só até onde vai Ou a parte Sem o chip O chip não é você O que é você O que é o ser Porque a gente tem aquela ideia De que o ser É o ser biológico Mas o ser Com a tecnologia Tem que ser repensado Porque quando você coloca A tecnologia Ainda mais para dentro Do seu próprio corpo Você acaba tendo que repensar O que é ser O que é existir Porque a tecnologia Passa a fazer parte de você E a gente está acostumado A ver como coisas separadas Eu vou até onde a minha pele Termina e recobre o meu corpo E se eu estou mudando isso E se eu estou alterando isso Então esses questionamentos São interessantes E a partir deles Eu acho que a gente consegue Dar outras cores Para a ficção Para as leituras Que a gente faz Ou para as coisas Que a gente escreve Pensando esses passados E pensando esses futuros Que é realmente Um retrofuturismo Mas que a gente consegue Para um outro nível Porque dá uma bagunça Psicológica mesmo Eu estou hackeando Mas eu estou hackeando A mim mesmo Eu não estou hackeando Um sistema Um computador Não é externo É interno Mas eu continuo sendo Quem eu era? A maneira como eu interajo Com o ambiente E aí acho que é legal A gente deixar essa discussão Da nossa relação Com a tecnologia E levar essa discussão Para esse outro nível Porque até aí Principalmente a ficção Do século XIX Como eu falei no começo Era um paradigma Era o homem Mudando o ambiente O homem faz um trilho O homem faz um trem Uma maria fumaça O homem faz uma ponte Para atender As suas necessidades Hoje A gente já consegue Fazer o contrário Você consegue alterar Os seus sentidos Para não ter que Modificar o ambiente externo Eu acho que Eram essas perguntas Que eu queria jogar mais Eu não sei se fez sentido Algum Mas eu espero que sim Para vocês fazerem Essa relação Ciborgue Transumanismo Com o steampunk Com o cyberpunk Realmente questionando O lugar da biologia Assim Do ser humano Enquanto um ser biológico Nessa junção Com a tecnologia Ok? Era tipo isso Tá? Eu jogava as ideias Não sei se fez sentido Mas era isso aí Gente Quero agradecer Eduardo Padilha E agradecer A todos os participantes Que a gente teve até agora Dá para perceber O contexto de então Está sendo bem diversa E agora Vamos ao que interessa Porque a gente tem Que se encancar Com a nossa programação A gente já tem A nossa vítima Por favor Salomão E a gente E a gente Trouxe aqui Para implantar O nosso doutor Do show de horrores Que está ali atrás O doutor Opsomos Vai doer Muito Só um pouquinho Só um pouquinho Agora Falando sério Por favor Pode vir Pode ficar tudo em volta Vai ser bem rapidinho Então Fiscou já era Fiscou já era Exatamente Eu achei que você ia usar Butterfly nele Aaaaaah Mas você quiser Tem outra aqui Bora Estou perto de você Estou mais cuidando Isso aí Não, fica tranquilo Você quer Perguntar para ele Você tem certeza Alguma coisa? Não Vou segurando o microfone Está tempo de mudar ainda É igual de vontade Está todo mundo aqui em volta Ouvindo bem? Então vou tirar o microfone Eu mesmo aprendi Num vídeo no Youtube Achei que fosse um seriado Fiz um curso de 10 horas Veio um vídeo de 100 minutos Para a rede Por meio Pelo Youtube Basicamente pelo tanto Falou certo Eu vi aquele outro vídeo Esse aqui é o 15 Esse é o quarto Esse é o quarto Os outros três morreram Olha só Já isso aqui Eu vou aumentando Uma hora vira bom Uma hora vira bom Uma hora vira certo Pode ser da sua vez Mas você vai pelo menos ajudar Para o próximo Entendeu? Detalhe Eu trabalho no hospital Sou programador Mas eu trabalho no hospital É Então programador Ele tem Ele tem O programa Tem quase um É É É de automat Sabe? O chip está aqui dentro Já ele já vem Sabe? Vou fazer a sepsia nele Com clora prep É uma mistura de De um De um Antiseptico Com álcool Ele também está pronto Para o uso Você quebra Ele reage É um gás E um líquido E aí com isso Você faz a sepsia do local Amor É tipo isso Não compre o perfume Já tem o alívio Não é tipo Na mão Não existe a possibilidade Não existe a possibilidade Uma redenção Não Esse tipo de vidro Do implante É o mesmo vidro Usado em Em outros implantes Tanto para seres humanos Como para animais É o mesmo Chip que você coloca Não é o mesmo chip O chip que você coloca No animal Ele tem um revetimento Para que o chip Não ande Dentro do corpo do animal No caso dos seres humanos Isso não precisa Desse Desse revetimento Qual que é o intuito Do chip Ele é um chip E apenas se ser Você consegue Escrever dados nele Você consegue Por exemplo Fazer ele De cartão de visita Mas coloca teu nome Teu telefone E outras coisas Quando alguém Contar o celular Já tem seu cartão de visita Você pode colocar Uma chave criptográfica Para trocar essa chave Com alguém Você pode colocar Um endereço de bitcoin Para receber o pagamento Pode colocar dados médicos Também Tem gente que tatua Quando tem Um determinado Eu achei que você ia ter Um bilhetinho rico na mão Quem sabe Não foi esse Mas como um outro Mas talvez eu consiga trocar A catraca Não Pelo cartão Da catraca do prédio Que eu trabalho Vamos ver Você deve usar Com o cartão do prédio Seria legal Você passa Qual que é a ideia aqui Eu vou fazer o implante Nessa região da mão Que é uma área Que não tem veia Só tem alguns Vazos capilares Mas você não tem Nada que possa Causar algum dano Então eu vou colocar Ele paralelo Ao metacarco Do indicador Então a gente Dá uma palpada Para ver onde passa O metacarco dele E a gente vê também O do dedão A junção do metacarco dele É aqui Então eu tenho toda essa área Para aplicar o biochip Então eu vou começar Aplicando aqui E o máximo que eu vou Vai ser mais ou menos Nessa área O chip vai ficar Mais ou menos Nessa área preta Aqui Então eu vou começar A gente puxa a parte da pele para que os vasos capilares se soltem da região onde a gente vai aplicar. É porque a gente pega o ovinho, isso aqui é o 17. A gente puxa o chão. A gente pega e nem para essa porta. Sério? Não sei. Você está com susto, raposo? Não faço. Vamos encostar. 1, 2, 3, 2, 1. Sobe! Nossa! Está lá dentro, nem sangrou. Olha, está sangrando um pouquinho. Já foi? Já foi. Segura por 5 minutos. Mais um, mais um. Batei outra mão. Não, para outra mão. Qual é o custo? O chip custa 100 dólares. A empresa que vende a Dangerous Things é um cara que fabrica. Ele é de Seattle. Ele tem a loja no fundo da garagem dele, literalmente. Então, a embalagem... O chip é fabricado na China, provavelmente. E ele embala na casa dele e manda para o mundo. Além de ter o chip, ele tem algumas versões do chip. Esse chip é de 13,56 MHz. A mesma frequência do bilhete único. Mas não cabe o bilhete único. Não cabe. Além do chip, ele tem, por exemplo, os biomagnetos. O Eduardo falou. Então, você coloca ímãs na ponta do dedo e você começa a sentir campo eletromagnético. Então, você passa a mão na parede e você sabe onde tem fiação elétrica passando, por exemplo. Esse é do tipo do Sense. Você tem um que é lift. Você coloca um ímã maior e você consegue levantar metade e está encostando nele. E aí tem um outro terceiro que a galera está colocando no maxilar. Então, dispensa o uso de fone de ouvido. Ah, eu ouvi isso mesmo. Você consegue parear o seu maxilar com o seu celular e ouvir esse fone de ouvido.